Chegou o mais famoso, tá amedrontando todo mundo Coronavírus, coronavírus, sai pra lá Vou ficar em casa, nessa quarentena Pra me proteger, vou tomar cachaça Whisky, pito e cinquenta Com muito óculos no meu sangue Coronavírus, não vai me infectar Não vai não, ele não vai não Com muito óculos no meu sangue Coronavírus, não vai me infectar Não vai não, ele não vai não Com muito óculos no meu sangue Coronavírus, não vai me infectar Não vai não, ele não vai não Com muito óculos no meu sangue Coronavírus, não vai me infectar Chegou o mais famoso, tá amedrontando todo mundo Coronavírus, coronavírus, sai pra lá Vou ficar em casa, nessa quarentena Vou ficar em casa, nessa quarentena Não vai não, ele não vai não Com muito óculos no meu sangue Coronavírus, não vai me infectar Não vai não, ele não vai não Com muito óculos no meu sangue Coronavírus, não vai me infectar Simbora Rio de Cabadeira Sucesso Sucesso Legenda Adriana Zanotto